É pau, é pedro É bandeira de vento, tumbo da ribonceira É um mistério profundo, é o queiro ou não queira É o vento vetando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cunheira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho no mão, pedra de tiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regate, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho Do rosto, um guisdosto, é um poque sozinho É o estepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gicho, é uma prata brilhando É a luz amanhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro em conceda, é a lama, é a lama É um passe, é uma ponte, uma sapo marrão É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a pluma só te vira no teu coração É uma cobra, é um pão, é João, é José É o espinho no mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um poque sozinho É uma pausa, é um ponto, é uma sapo marrão É um belo horizonte, uma febre até o som São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um poque sozinho É um cargo de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é um sol É perubar o campo, não dá madeira Caiga a candeão, é uma tita perera É madeira de vento, o tumbo da ribonceira É o mestreiro profundo, eu quero não ter É o vento ventando, é o fim da ladeira E a viga e o vão, festa da comiera É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um poque sozinho É um resto, eu quero não ter É um resto de toco, é uma semana